Bom pessoal, então boa noite hoje nós vamos fazer diferente hoje a nossa aula vai ser inteira síncrona então como a gente não fez esse esquema ainda esse semestre, sempre foi aula gravada invertida, já queria combinar com vocês o seguinte como eu estou dando aqui eu enxergo só a minha tela de powerpoint eu não enxergo o chat do Meet, então faz o seguinte se vocês tiverem dúvida não precisa esperar o fim abre o microfone me chama, para a gente tirar a dúvida ali na hora que é mais fácil porque a gente já pega o raciocínio na hora ali tá bom? Então pessoal, hoje a gente vai começar aqui a parte de sistema nervoso essa parte de sistema nervoso ela entra num módulo de interação do organismo com o ambiente tá bom? a gente vai dividir ela em três aulas sendo que uma parte a gente vai falar hoje e duas partes a gente vai falar na próxima aula tá? então hoje a gente vai fazer a parte de estrutura do sistema nervoso central e como que funciona a transmissão do impulso nervoso semana que vem a gente vai falar das divisões do sistema nervoso principalmente do sistema nervoso autônomo que é a parte mais diferente do que a gente tem e também vamos gravar aí uma aulinha sobre sentidos tá certo? então como que ocorre audição paladar tato olfato equilíbrio tá? então aí a gente vai vai fazer nesta divisão então se a gente pegar aqui pessoal o nosso sistema nervoso a gente vai dividir ele então em duas partes tá? primeiro é o comum o mais que quando a gente pensa em sistema nervoso é isso que a gente é a imagem que a gente vem na cabeça que é justamente o sistema nervoso central né? o sistema nervoso central ele vai ser formado então pela massa encefálica pelo cérebro né? pelo encéfalo e todas o cérebro o cerebelo o bulbo né? todas essas estruturas que formam aqui o nosso encéfalo mais a medula espinhal corre aqui então por dentro da nossa coluna vertebral aqui justamente por proteção tá? então essa é a parte do sistema nervoso central e ainda numa segunda subdivisão a gente vai chamar essa segunda parte de sistema nervoso periférico né? e por sistema nervoso periférico eu quero que vocês entendam todos os outros tecidos nervosos que não são o encéfalo e nem a medula espinhal nessa brincadeira a gente vai ter principalmente os gânglios tá? então a gente tem gânglios que correm que saem logo da na lateral da sua medula espinhal que são corpos celulares que estão fora do do sistema nervoso central os nervos cranianos todos os 12 pares de nervos cranianos que saem aqui da região do encéfalo cada um inerva uma parte daqui do rosto da parte superior do nosso tronco aqui os nervos espinhais então todos os nervos que saem a partir da nossa medula espinhal e também os nervos periféricos que vão fazer toda a inervação principalmente aqui na parte do nosso sistema que nós chamamos de sistema nervoso entérico tá? que é essa parte relacionada com secreção glandular digestão e tudo mais aqui que é uma parte mais ela é uma parte mais autônoma que a gente não tem muito controle sobre ela e muitas vezes nem consciência sobre o que está acontecendo tá bem? bom então se a gente pegar aqui agora numa maneira um pouco mais ilustrada né então veja o sistema nervoso central são então o nosso céfalo então veja que aqui eu tenho o nosso cérebro né parte frontal a parte occipital a parte parietal aqui tá certo? e a medula espinhal que é essa um amarelo bem clarinho aqui no meio descendo que vem até aqui a região do sacro tá? então passa por dentro da nossa coluna vertebral e vem descendo em toda essa parte saiu dessa meiuca aqui saiu deste eixo central tudo já é sistema nervoso periférico né? então lembra a gente tinha o que eu falei dos gânglios né? então os gânglios são corpos celulares tá vendo? eles já ficam bem na lateral da nossa medula espinhal aqui tanto de um lado quanto do outro e se localizam pra cá os nervos cranianos que são os nervos que saem aqui da região do crânio muitos vão enervar aqui a região da cabeça até um pouco da parte superior aqui do nosso pescoço né? e os nervos espinhais que vão sair diretamente da medula e vão enervar tudo então veja os nervos podem ser muito curtinhos né? então veja que vem aqui pra região que sai do sacro fica aqui na região da pélvice e tudo mais até nervos muito longos que vão se estender até a parte mais distal do seu corpo veja lá na ponta do seu dedo da mão na ponta do dedo do pé e tudo mais e vão ser extensões do seu sistema nervoso periférico tá bem? a gente já vai ver aqui a descrição mas enquanto esses gânglios são a parte do corpo celular dos neurônios esses nervos são feixes de axônios que a gente vai ver o neurônio tá no próximo slide tá bem? além disso a gente tem como parte do sistema nervoso periférico esses receptores sensoriais tá? principalmente os da pele que você vai ter receptor de tato receptor de pressão receptor de temperatura né? todos esses são terminações nervosas né? até os próprios receptores olfativos que a gente tem aqui também fazem parte do sistema nervoso periférico e o que nós chamamos aí de plexos entéricos principalmente no intestino delgado que são corpos celulares de neurônios também que estão espalhados aí por toda a região do seu intestino delgado que eles vão fazer a medição de tipo distensão daquele órgão naquele momento tem pouca comida se precisa secretar mais mais algum algum tipo de solução ou não então faz todo esse controle né? e tem aí então essa denominação que nós chamamos de sistema nervoso entérico tá? bom esse sistema na parte do nosso sistema nervoso periférico a gente vai dividir ele em três partes né? uma que a gente vai ver hoje aliás a gente já viu um pouquinho na época quando a gente estava trabalhando em sistema muscular e mais um pouquinho hoje e outras duas partes que a gente vai ver na próxima aula né? quando a gente está pensando aqui então veja o nosso sistema nervoso periférico ele vai ser dividido em sistema nervoso somático sistema nervoso autônomo e sistema nervoso entérico o sistema nervoso somático é mais ou menos aquilo que a gente viu uma parte em quando a gente estava falando de musculatura tá? então o que que é? é uma série de receptores somáticos e sensoriais aqui então receptor de dor receptor de calor receptor de temperatura de pressão e tudo mais como é que ele vai funcionar? então você tem um neurônio um receptor que está ligado a um neurônio que vai levar o tem todo um caminho a gente vai falar sobre isso já mas vai levar esse sentido até o seu sistema nervoso central via medula espinal tá certo? o seu cérebro vai interpretar esse esse sinal que o receptor mandou e isso vai causar então um retorno da informação porque nós chamamos aqui de neurônios motores somáticos lembra? quando a gente via lá a junção neuromuscular na parte de sistema nervoso muscular que a gente sempre tinha um neurônio um botão sináptico para estimular aquela uma fibra muscular né? então é esse neurônio motor que vai trazer essa informação e vai comandar aí então a nossa musculatura esquelética esse é um movimento é um tipo de resposta que nós temos que ela é uma resposta voluntária tá certo? então ela pode partir de uma olha como foi o exemplo agora meu rosto coçou foi nesse sentido o que aconteceu? o receptor percebeu alguma coisa avisou meu cérebro o cérebro interpretou como sendo uma coceira mandou uma resposta para a musculatura do braço e eu cocei o rosto certo? tudo voluntário beleza? então essa é a parte do sistema nervoso somático na próxima aula a gente vai ver a parte desse sistema nervoso autônomo e esse sistema nervoso entérico como é que vai funcionar aqui a parte então essa aqui está trabalhando com os músculos esqueléticos tá certo? a parte do sistema nervoso autônomo ela vai mexer com musculatura lisa com musculatura cardíaca e principalmente com glândulas né? então o que vai acontecer enquanto esses receptores aqui estão principalmente na pele né? esses outros aqui eles são muito mais internos ao nosso organismo que vão perceber mudanças na homeostase do nosso organismo eles avisam o sistema nervoso central e interpreta e através desses neurônios motores autônomos ou seja involuntários eles vão estimular ou a parte do seu sistema nervoso simpático ou a parte do seu sistema nervoso parasimpático tá bem? e isso vai agir aí em cima de musculatura lisa ou do coração ou de outras glândulas pra fazer aquela resposta e a gente ter no fim das contas o controle e o retorno da homeostase tá certo? agora se a gente tá falando de neurônios motores autônomos também mas que estão relacionados aqui com a parte do nosso intestino delgado principalmente da parte do trato gastrointestinal a gente vai cair aqui no nosso sistema nervoso entérico tá certo? e é muito mais relacionado justamente com essa parte do trato gastrointestinal repara o seguinte veja tem uma diferença olha esse manda pro cérebro o cérebro devolve manda pro cérebro o cérebro devolve esse aqui não ó ele manda pro cérebro o cérebro saber o que tá acontecendo meu amigo mas esses flexos entéricos aqui eles mesmos já tem o poder de estimular esses neurônios entéricos aqui que também são involuntários e eles mexem já com musculatura lisa pra fazer movimentos peristálticos pra estimular glândulas ou células endócrinas a liberar tal composto ou tal enzima ou tal suco digestivo tá certo? e isso que vai fazendo esse balanço tá? tá? essas essas são basicamente as grandes diferenças aí mas a gente vai trabalhar isso com um pouco mais de calma depois e na última aula principalmente a parte dos receptores somáticos e sensoriais especiais aqui tá certo? relacionado com a parte dos nossos sentidos tudo bem até aqui? posso passar né? então vamos lá bom agora pessoal eu queria que a gente começasse esse pedaço na parte mais micro que a gente vai encontrar que é justamente pensando nas células do nosso tecido nervoso tá bom? essas células é aquilo que nós chamamos de neurônio né? os neurônios eles estão divididos em três partes um neurônio altamente uma célula altamente diferenciada tá certo? veja toda né? daquela carinha de célula mais ou menos cubosa que a gente vê em células epiteliais ou quando a gente faz qualquer aula prática ali de tecido epitelial né? repare então que ela é muito diferenciada e altamente é disforme ela não é nem a gente não tem nem como fazer aí uma simetria dela né? essa célula ela é dividida em três partes principais uma delas que a gente vai identificar mais comumente em outras células é essa parte que nós chamamos de corpo celular em alguns livros vocês vão achar aí chamando de soma tá bom? soma do grego né? soma de 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 corpo mesmo né? da onde vem o somático e tudo mais então e nessa parte aqui do corpo celular é onde vai ficar o funcionamento normal da célula é onde você vai achar o núcleo as organelas mitocôndrias reticulandoplasmáticas então todo o funcionamento celular ele vai depender basicamente dessa parte do corpo celular tá? você vai encontrar também ainda ligados aqui na parte do corpo celular isso que nós chamamos de dendritos esses dendritos aqui ó eles são a parte do nosso neurônio que vai receber os estímulos nervosos de um outro neurônio então quando a gente manda um uma informação o neurônio recebe essa informação através aqui dos dendritos eles tem essa ramificação em formato de galho de árvore tá certo? e a gente vai ter aí então essa parte recebendo os sinais esses sinais que chegam a gente vai falar sobre isso um pouco mais pra frente eles passam por aqui estimulam o nosso corpo celular e aí eles vão esticar pra uma outra parte que é essa parte amarela do meio aqui tá certo? mais comprida aqui ó que é chamada de axônio o axônio é esse prolongamento celular ele pode ou não estar parcialmente coberto por essas células que vão funcionar mais ou menos como um isolante térmico a gente já vai ver isso na hora de conversar sobre o transporte de impulsos elétricos então formam o que nós chamamos de bainha de mielina tá bem? então nós vamos ter neurônios alguns em algumas partes do nosso organismo neurônios amielínicos e a grande maioria deles que tem essa bainha envolvendo o axônio são os neurônios mielínicos tá bem? vai ter esse prolongamento então o sinal que vem de um neurônio para o outro ele chega pelo dendrito passa pelo corpo celular segue pelo axônio e aí esse axônio aqui lembra que a gente tinha lá na aula de sistema muscular um botão sináptico? tá aqui ó esse botão sináptico esse aqui que vai se ramificar no fim aqui ele pode fazer duas coisas aqui ou esse esse botão já está na parte terminal então ele vai se ligar num flexo ele vai se ligar numa glândula ele vai se ligar numa musculatura seja ela lisa ou esfriada tá bem? ou ele vai se ligar a um dendrito de um outro neurônio e aí vamos ter a passagem de sinal de um neurônio para o outro tá bem? esses neurônios então eles estão aí eles servem para conduzir a informação e é captada pelos nossos receptores ou então para levar a informação do cérebro até alguma parte do seu organismo tá bom? e eles vão fazer essa informação aqui essa transferência de informação através da conversão desses estímulos em impulsos nervosos e esses impulsos nervosos vão passar aqui pela por um transporte pelo corpo celular e pelo axônio e tudo mais tudo bem até aqui? eu escutei um tum mas eu não sei se a dúvida está no chat professor esse prolongamento o axônio é o que pode dar um metro de comprimento para a célula né? até mais até mais pensa que é o seguinte ó se você tiver vamos voltar aqui ó o último corpo celular que você vai ter aqui saindo da sua medula espinal ele está aqui saindo daqui da região do sacro tá certo? mas todo esse prolongamento aqui esses nervos eles são todos feixes de axônio então se você tiver uma perna de mais de um metro aquele axônio que vai até a ponta do seu dedão ele tem que ter mais de um metro ele vai ser todo esse caminho aqui tá certo? então ele pode se prolongar por grandes distâncias mesmo tudo bem? posso passar? então vamos bom junto com os nossos neurônios então aqui estamos pensando nas células do tecido nervoso né? o neurônio é aí a nossa principal célula tá? tem uma coisa interessante aqui os neurônios aqui faltou dizer os neurônios são células tão especializadas e tão diferenciadas que uma vez que elas estão na sua no seu formato final elas não sofrem mais mitose tá certo? então novos neurônios não são formados após a formação final do cérebro esse aqui e acabou também você imagina como é que eu vou fazer uma mitose num treco desse jeito aqui ó pra onde que eu puxo cada cromossomo o que que eu faço com esse axônio né? então é um negócio tão 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 diferenciado que a gente não tem aí mais a mitose nele então toda vez que um neurônio morre o neurônio morreu obrigado tchau né? agora o nosso sistema nervoso central ele é formado também por outros tipos de células como por exemplo nós chamamos de células da neuróglia ou neuroglia vocês vão achar lugares sem o acento também tá bom? essas células elas são menorzinhas do que os neurônios tá? só que veja no nosso encéfalo aqui elas vão ter de 5 a 50 vezes mais numerosas do que os neurônios mas elas não elas não produzem impulsos nervosos elas não conduzem impulsos nervosos e o mais legal de tudo é que essas células aqui não perderam depois de diferenciadas não perderam a capacidade de sofrer mitose tá certo? então o que que essas células vão fazer são elas que são elas responsáveis pela nutrição pela sustentação e pela proteção de todos os neurônios faltou um S aqui vamos colocar já pra não ter erro não ficar com erro de português no meio da aula neurônios pronto beleza né? essas células né? elas também é vão ajudar pra manter a homeostase do líquido intersticial ali no nosso sistema nervoso né? então pra manter a quantidade de íons porque vocês vão ver a gente vai chegar agora na próxima fase na parte se for falar de estímulos elétricos vocês vão ver que a gente vai depender de um monte de líquidos tanto dentro da célula quanto no um monte de íons perdão tanto dentro da célula quanto no líquido intersticial pra que a gente possa fazer aí a condução do impulso elétrico e isso é de responsabilidade justamente dessas células da neuroblia aqui tá bem? e um outro grupamento de células que a gente vai encontrar são as células responsáveis aí pela mielinização né? lembra se a gente voltar lá nos nossos neurônios seriam essas células aqui que são enroladas nos axônios né? então o que elas vão fazer? essas células elas envolvem ali o axônio e elas produzem um revestimento aqui é uma substância que ela é lipídica proteica aí e ela vai se enrolar no axônio que é a chamada mielina né? e o que ela vai funcionar aqui ela mais ou menos como um isolante elétrico o que que eu tô falando pra vocês vejam eu não tô falando que a gente vai gerar um impulso nervoso que é um impulso elétrico aqui do nosso sistema nervoso central poxa como é que uma célula que é um isolante elétrico vai facilitar o impulso o transporte do impulso nervoso ao longo do axônio aqui o que vai acontecer é o seguinte enquanto a gente lembra lá da célula muscular que quando a gente gerava despolarização essa despolarização andava por toda a membrana da sua fibra muscular aqui pra agilizar o processo o que que vai acontecer? uma vez que você tiver essa despolarização aqui ela vai daqui o estímulo passa por dentro do axônio obviamente e já pula pro próximo pula pro próximo então você vai ganhando tempo e torna o processo muito mais rápido do que se a gente não tivesse aí essas células responsáveis pela mielinização dos axônios tá bem? você vai ter células que a gente de formato diferente células com nomes diferentes né? então se você olhar as células mielínicas que estão no sistema nervoso central é o que nós vamos chamar aí de oligodendróficos tem vários tipos diferentes e várias posições diferentes que elas vão estar dentro do seu sistema nervoso central e no sistema nervoso periférico a gente vai ter aqui essas tais células células de Schwann que estão nesse exemplo aqui são justamente essas daqui tá certo? então você vai ter aqui o citoplasma e as bainhas e a bainha de mielina enroladinha no neurônio né? se você reparar aqui ó entre uma célula de Schwann aqui e outra você tem um estrangulamento e a exposição do axônio né? essa exposição do axônio tem um nome esse pedacinho aqui que ele é pelado sem mielina que nós vamos chamar de nódulo de Ranvier e é esse nódulo de Ranvier que vai justamente ser o ponto de despolarização do axônio pra você conduzir o impulso nervoso ao longo desse axônio tá certo? então se a gente pegar aqui tem uma tabelinha com os tipos de células que nós temos então todos os óligodendrócitos que nós temos a função onde você vai encontrar mas isso aqui é só uma 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 curiosidade não espero que vocês saibam isso de cor não e aqui a célula de Schwann que está no sistema nervoso periférico tá bom? então veja como é que vai funcionar você tem esta aqui em amarelinho tá vendo? isso é a nossa célula de Schwann que está secretando esta bainha de mielina essa coisa branca aqui enrolada no nosso axônio isso é a mielina e isso que vai funcionar como o tal isolante térmico então o impulso nervoso ele pula o espaço da célula de Schwann e ele anda muito mais rápido como é que vai funcionar aqui o impulso nervoso bom primeiro eu quero que vocês se lembrem de que pra gente poder fazer a pra que o impulso nervoso aconteça nós vamos precisar ter assim como a gente tinha lá na célula muscular nós vamos precisar ter o chamado potencial de membrana o que isso quer dizer quer dizer que se eu deixar uma célula normal uma célula epitelial pega aqui uma célula epitelial tá bem e colocar diferentes concentrações de íons na parte interna da célula e na parte externa da célula qual que é a tendência é que esses íons passem de onde estão mais concentrados para onde estão menos concentrados e você tem aí uma tendência de se igualar as concentrações desses íons tá certo então se neste momento eu colocar um eletrodo dentro da célula e um eletrodo fora da célula eu vou ver que o diferencial a diferença de potencial interna externa ela é zero tá certo o que que vai acontecer isso acontece tanto em células musculares quanto aqui em células nervosas a gente vai ter que as membranas dessas células elas são altamente especializadas principalmente aqui nessas bombas de íons e aqui vamos chamar atenção na membrana dos nossos neurônios das bombas de sódio trocadoras de sódio e potássio tá certo vamos lá o que que vai acontecer suponha que eu tenho quantidades idênticas de sódio fora e dentro e de potássio dentro e fora tá bem o que que essas células vão fazer o que que essas proteínas trocadoras aqui vão fazer com o gasto de energia ela vai fazer o que ela vai pegar três sódios que estão dentro da célula gasta o ATP joga três sódios pra fora e no lugar joga dois potássios pra dentro tá certo ora aí é uma coisa muito natural da gente pensar se eu jogo três positivo pra fora boto três dois negativos dois positivo pra dentro três pra fora dois pra dentro três pra fora dois você concorda comigo que em algum momento quem tá fora tá muito vai ficar com mais cargas positivas do que quem tá dentro tá certo e aí neste momento quando o meu neurônio tá em repouso e não tem nenhum tipo de estímulo acontecendo se eu colocar um eletrodo dentro e um eletrodo fora então um dentro da célula e um no líquido intersticial eu vou ver que a diferença de potencial ela é de menos 70 milivolts tá sendo que o menos tá indicando que dentro da célula é mais negativo do que fora da célula tá certo junto com isso você vai ter que aqui fora é um ambiente tão rico em sódio e íons cloreto tá certo e dentro ele é rico em potássio e em ADP que ficou negativo porque perde o fosfatinho aqui e também em aminoácidos tá faltando um O aqui depois eu acerto de carga negativa o que torna esse interior mais negativo do que o lado exterior beleza isso a gente já sabia lá da parte de sistema muscular a gente já tinha isso pra fazer o nosso potencial de ação e a contração muscular tá certo muito bem o que que é que vai acontecer aqui qual é que é o a nossa sacada pro nosso sistema nervoso pro impulso nervoso funcionar aqui você precisa de um estímulo e aí esse estímulo pode vir é de um um cutuco pode ser uma sensação de frio pode ser uma coceirinha pode ser qualquer coisa tá certo um estímulo que vai fazer com que este potencial de ação essa troca de íons ela saia do menos 70 então você vai deixar de ter esse menos 70 milivolts de potencial de ação aqui e suba até no mínimo menos 55 tá bom esse aqui é um potencial é um limite é um limiar que a gente chama que é o limiar do tudo ou nada e ao chegar no menos 56 você não tem a despolarização da membrana ponto não tem acabou agora se você chegar no menos 55 não tem essa também de vou ou não vou menos 55 é um miliar papo então por isso que é o tudo ou nada se o estímulo é forte o suficiente para gerar essa despolarização essa troca de íons aí até o menos 55 o potencial de ação vai acontecer se não chegar no menos 55 esse estímulo fica por aqui e você nunca vai perceber que ele sequer existiu tá certo muito bom então o que é que vai acontecer nesse momento ó tá frio beleza você vai sair na sua casa agora sentadinho acabou minha aula daqui a pouco você vai descer porque chegou a pista tá bom aqui você tá dentro da sua casa você tá sentadinho aí não tá frio nem nada dentro de casa você vai descer você esquece de pôr um agasalho tá bom quando você botar o pezinho lá fora vai vir aquela rajada de vento gelado e você vai perceber o frio como que isso vai acontecer a temperatura os seus receptores de temperatura de frio na sua pele foram estimulados de modo de que essa diferença de potencial saiu de menos 70 até no mínimo menos 55 quando isso acontecer o que que vai gerar isso aqui você vai ter inicialmente então veja tá positivo fora e negativo dentro tá certo você vai ter uma abertura massiva de canais de sódio que vai transportar esse sódio de fora pra dentro do seu da sua membrana plasmática agora tá bom então veja se você tinha negativo aqui mas agora tá entrando um monte de íons de carga positiva beleza então o que tá acontecendo com o interior da sua célula ele começa a ter essa diferença de potencial aumentado então vai subindo vai sair de menos 55 vai passar do zero ele vai chegar até mais 30 quando você tem essa entrada massiva você ainda o potássio ainda tá aqui dentro então você tinha o potássio agora você tá jogando um monte de sódio quando chegar ali mais ou menos perto do mais 30 esses canais de sódio vão fechar e automaticamente vão abrir canais de potássio que vão jogar o potássio pra fora em quantidades massivas também joga um monte de potássio pra fora tá certo então veja abriu abriu o sódio isso sobe até mais mais 30 e depois fecha os canais do sódio e esses canais agora eles estão estimulados aí por essa abertura e fechamento deles ela é estimulada por essa diferença de potencial joga muito 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 potássio pra fora né de modo que agora você vai tirar um monte de carga positiva de dentro da célula até mais do que você tinha antigamente e vai chegar aqui num menos 75 menos 77 que é o que nós chamamos de fase de pós-hiperpolarização e é só depois de mais um milissegundo em que a gente volta a ter aquele menos 70 então veja todo esse esquema aqui ó pra sair do menos 70 chegar no 30 e voltar aqui pro menos mais ou menos no menos 55 aqui ó onde é o limiar demorou um milissegundo tá certo e esse restinho aqui essa descida pra pós-hiperpolarização e a subida de volta aqui no menos 70 restaurando o potencial de membrana em repouso mais um milissegundo tá certo então em dois milissegundos o seu neurônio foi estimulado passou aquela partezinha do seu neurônio passou a informação pra frente desceu e voltou ao normal tá certo tudo bem aqui agora como é que vai acontecer vamos pensar aqui no estímulo que isso vai acontecer como é que isso vai passar pra frente porque essa informação ela chegou via dendrito tá certo passa no corpo celular e estes receptores vamos lá esses canais que são estimulados eletricamente pra abrir o sódio eles encontram-se principalmente aqui nessa parte onde se liga o corpo celular no axônio o nome dela é Jessica mentira o nome dessa parte é cone de implantação ou proeminência axônica tá bom essa região aqui onde nós estamos nesse cone aqui ela é rica nesses canais eletricamente estimulados e aí vai fazer o que o sódio vai pra dentro do axônio quantidades massivas de sódio voou tudo lá pra dentro tá certo o que que vai acontecer pra cá não tem canal de sódio tá certo o próximo tá pra cá se você mudou a polaridade eles são estimulados eletricamente estimula esse quando você estimula esse ele pula pra lá pula pra lá e vai andando tá certo por que é que ele não volta porque se a gente pegar aqui olha logo depois que ele volta ele tem essa fase de hiperpolarização o que que essa fase faz durante este milissegundo aqui este axônio não está responsivo então o que vai acontecer é que gerou aqui a disfunção ele só pode andar pra um lado porque os canais os canais lá de cá eles não estão responsivos ainda então o seu impulso nervoso sempre vai andar na mesma direção ah Tiago se eu botar então artificialmente um estímulo aqui o que que vai acontecer aí é diferente aí você tem tanto ele correndo pra cá quanto ele correndo pra lá porque nenhum deles não está responsivo tá certo mas como ele sempre começa aqui no cone de implantação ele sempre vai andar no sentido corpo sonho botão sináptico tá bom e aí como é que isso vai ser aqui veja nós vamos ter dois tipos de neurônios vocês se lembram um são os neurônios amielínicos que são minoria no nosso sistema nervoso central tá certo e como é que vai andar vai andar pedacinho por pedacinho aqui ele tem até uma escala de tempo ó um milissegundo em cinco ele chegou aqui em dez ele chegou aqui você percebe que se a gente comparar aqui com os nossos neurônios que são mielinizados veja ó o estímulo daqui repara toda essa parte de axônio que nós temos aqui ó ela está recoberta por bainha de mielina então o bainha de mielina ela é um isolante elétrico o que ela vai fazer ela não vai deixar ter fluxo aqui dos canais de sódio mas internamente veja aqui ó internamente o que vai acontecer o sódio o estímulo vem pra cá você percebe a mudança ele anda onde ele vai emergir no próximo nódulo de Ranvier tá certo isso faz com que o estímulo desses saltos no seu neurônio fazendo com que ele se transmita de uma velocidade muito mais rápida do que nos neurônios não mielinizados tá certo então essa daqui é o que nós chamamos de condução contínua porque né um atrás do outro e essa daqui é o que nós chamamos de condução saltatória ele salta mesmo esse espaço onde está a célula de mielina enrolando no axônio tudo bem deu pra compreender aqui como é que acontece essa despolarização e a repolarização é aqui então ele despolariza repolariza e fica um período não responsivo nessa não responsividade ele força andar pra um lado só no axônio tudo bem gente posso passar professor qual a frequência de impulsos em um segundo vai ser a cada dois milissegundos você pode ter outro hum tá é esse o chance é um milissegundo pra ele despolarizar e repolarizar e um milissegundo que ele não está responsivo depois de dois milissegundos outro estímulo já pode passar é um negócio impressionantemente rápido o o o eu nem sei como é que o pessoal faz pra medir um negócio desses assim mas vou descobrir o ponto pra vocês tudo bem então vamos lá agora então como é que vai acontecer gente ó a gente vai ter agora tipos de comunicação entre os neurônios porque o que que acontece a transmissão do impulso nervoso dentro de um neurônio ela é uma transmissão ela é uma transmissão uma transmissão que nós chamamos de uma transmissão elétrica ela é por diferença de potencial que vai invertendo e caminhando no axônio tá certo agora dentro entre os nossos axônios os nossos neurônios aqui nós vamos ter dois tipos de condução desse sinal uma delas é o que nós chamamos de sinapses elétricas todo lugar que um neurônio ligar com outro neurônio ou um neurônio ligar com um desculpa que dois neurônios se ligarem nós chamamos essa ligação sempre de sinapses tá certo o neurônio que está mandando o impulso nervoso nós chamamos de neurônio pré-sináptico ou seja o neurônio que está antes da sinapse e o que recebe o estímulo ele é o neurônio pós-sináptico tá bem? bom como é que isso vai funcionar aqui? ó o tipo quando a gente tem uma uma sinapse que nós chamamos de sinapse elétrica esse é o tipo mais simples que a gente vai ter por quê? o botão sinástico de um dos neurônios está fisicamente ligado no dendrito do outro neurônio eles estão encostados ou seja quando essa diferença de potencial passar de um para o outro como eles estão encostados você já despolariza aqui e ela vai embora e se espalha então é como se você tivesse uma simples continuação aqui ligou e continuou ligou e são poucos os nossos lugares que a gente tem esse tipo de ligação no nosso sistema nervoso a maior parte dos nossos neurônios eles se comunicam por sinapses químicas e essas sinapses químicas vocês já ouviram falar milhares de vezes por aí no dia a dia que são os nossos neurotransmissores tá bom? então como é que vai funcionar a parte da sinapse química então vamos lá bem-vindo aqui pelo nosso axônio o nosso potencial de ação quando ele chega aqui na pontinha de uma dessas ramificações do axônio que nós vamos chamar de botão sináptico botão terminal sináptico aqui o que que vai acontecer? e o que que está acontecendo até aqui? quem está entrando? sódio tá certo? quando a gente chegar no nosso botão sináptico tem uma mudança muito sutil aqui mas ela é muito importante quando tiver uma despolarização da região do nosso botão sináptico você vai abrir canais de cálcio que são controlados por voltagem não mais de sódio percebeu? e o que que você vai fazer? essa região aqui ela é muito rica em sódio essa região do líquido intersticial mudou a polaridade você abre os canais de cálcio o cálcio entra dentro entra fora entra óbvio que entra dentro entra aqui no nosso botão sináptico e essa alta concentração de cálcio dentro do botão sináptico vai estimular com que essas vesículas que estão aqui dentro cheinhas de neurotransmissor vai estimular com que elas façam a fusão com a membrana plasmática aqui no botão e neste espaço que não é contínuo tá certo? aqui é um temos efetivamente um espaço cheio de líquido intersticial o axônio de um neurônio não encosta no dendrito do botão você tem um espacinho essa fenda é a sináptica tá certo? então você vai fundir essas vesículas cheias de neurotransmissor na parede e na fenda sináptica você vai encher de esse neurotransmissor o que que esse neurotransmissor vai fazer? ele vai se ligar naqueles canais de sódio lá atrás tá certo? que estavam fechados aqui então ele ligou no que ele ligou ele abre o canal no que ele abre o canal o que acontece o sódio entra no dendrito muda de novo aqui então torna o interior mais positivo e isso vai estimular com que os canais de sódio nesta região do próximo axônio tá certo? se abram e o impulso nervoso caminhe ao longo do axônio novamente até eventualmente chegar numa próxima sinapse que é química então enquanto o impulso nervoso transita dentro da célula de uma fórmula elétrica a comunicação entre dois neurônios ela é feita de forma química tudo bem? beleza? vou passar tá bom passa aí e aí gente o que que é? muitas vezes a gente tá pensando assim né tá bom olha aqui o Sankoy explicou que legalzinho veio aqui o neurotransmissor passou e a sinapse e a sinapse foi pra frente né a informação foi pra frente mas veja olha a quantidade de dendritos que tem no seu neurônio imagina a quantidade de conexões que ele faz com outros neurônios então de cada vez um único neurônio pode receber até mais de 10 mil informações de sinapses ao mesmo tempo chegando de tudo quanto é lugar e aí é que vem o próximo passo essas sinapses elas podem ser de dois tipos elas podem ser sinapses nós chamamos de sinapses excitatórias ou seja aquele neurotransmissor vai estimular essa informação a passar pra frente mas nós também vamos ter sinapses que nós chamamos de inibitórias e essas sinapses inibitórias o neurotransmissor indica pro neurônio que ele não deve abrir aqueles canais de sódio então a informação teoricamente morre ali tá bom? e aí como é que o seu neurônio vai fazer? ele vai pegar em questão de milissegundos hein? integrar a informação de até 10 mil sinapses ao mesmo tempo fazer um balanço se ele recebeu mais informações excitatórias ou mais informações inibitórias e aí tomar a decisão e se se propaga aquela informação ou não tá bom? então o negócio é muito mais complexo do que só esse ah chegou passo ah chegou passo não é bem assim tá bom? quando a gente tá falando de neurotransmissor a gente tem um monte deles tem aí mais de 100 substâncias diferentes que a gente conhece aí que são liberadas nas pendas sinápticas que a gente chama de neurotransmissor né? então você pode por exemplo vocês já viram aquele é é um um videozinho eles mostram como estão alguns neurotransmissores no nosso sistema nervoso de acordo com determinadas condições psicológicas aí ou psiquiátricas né? então quando tá em depressão quando tá sofrendo de ansiedade o que que tá alto o que que tá baixo né? então veja algumas dessas aqui a gente tem substâncias que são excitatórias então por exemplo aminoácidos como glutamato aspartato e você tem algumas que são inibitórias o GABA a glicina e mais hein tem alguns outros como por exemplo a acetilcolina que nós vamos ver na aula que vem na parte de sistema nervoso autônomo que a depender de aonde ela está sendo secretada ela pode ser excitatória ou inibitória então por exemplo se você pegar numa junção neuromuscular ou seja num músculo esquelético ela é excitatória mas se você pegar por exemplo a liberação de acetilcolina ali nos neurônios parasimpáticos que nervam o seu o seu nodo sinoatrial aqui ele vai ser um neurotransmissor inibitório ou seja vai reduzir a sua frequência cardíaca tá bom chega gente muita coisa hoje já então o que nós temos aqui a aula foi relativamente rápida aí a gente teve sei lá uns 50 minutinhos de aula mas essa aula é puxada tá bom então o que que eu já quero que vocês tem uma olhadinha aí é no capítulo do livro começa na página 236 tá e já deem uma estudada porque a próxima aula ela é um pouquinho mais puxada porque a gente já vai falar de partes do seu sistema nervoso central o que cada parte faz como é que elas regulam determinados aspectos e ainda vai ter uma segunda parte de como que a gente comunica o nosso organismo se comunica aí com o o exterior né então como é que por que que a gente percebe que tá frio por que que a gente percebe que tá calor quando a gente sabe que doeu por que que um cheiro é bom por que que um cheiro é ruim como que a gente integra isso lá no cérebro e um cheiro te lembra sei lá o bolo de cenoura que a sua avó fazia o brigadeiro que a sua mãe fazia né então tudo isso aí tá na próxima aula tudo bem dúvida por isso os neurônios eles se regeneram já que eles não sofrem mitose mas eles se regeneram por exemplo uma pessoa que toma uma facada aí acaba pegando um nervo o que que acontece assim ela não vai ficar sem sentido depois futuramente ela vai voltar a sentir então como é que funciona isso você vai dizer sei o que que acontece é o seguinte se você fizer o que que acontece por exemplo quando você tem um acidente que te deixa paraplégico né você tem a ruptura total daquele feixe de nervos ali que vem na sua medula espinhal aí você não tem mais a comunicação entre as duas partes era como se fosse um fio que passou a tesoura e não tem o que que vai acontecer neurônio ele não faz novas você não gera novos neurônios eventualmente se a lesão ela é muito pequenininha embora a neurônio não se multiplique célula da neuroglia e é a célula de mielina essas essas têm capacidade aí de preencher espaço elas podem fazer algum tipo de reconexão mas só quando você não tem a perda total a secção total do nervo tá certo o que vai acontecer então por exemplo é que os seus neurônios eles podem não se multiplicar mais mas eles podem gerar novas conexões os axônios podem gerar novas ramificações e se ligar então vamos supor você tem um caminho que é uma reta aqui ó tem esse receptor aqui tá certo e ele vai levar pra lá se você cortar aqui este caminho não chega mais mas o que pode acontecer eu posso ter um outro neurônio aqui ele se liga aqui ó fez uma conexão aqui então o impulso elétrico acha outro caminho pra ir até determinado lugar e isso faz com que você por exemplo um lugar onde você se machucou depois ele possa você possa senti-lo em outra situação mesmo se tiver alguma situação de lesão no nervo que você faz você sentir ali tá bom Nilson não tá tranquilo profissional tá tranquilo você tinha aberto o microfone naquela hora não foi falar que eu não tinha dúvida mas a pergunta do Pedro foi muito boa beleza então estamos conversados gente agora surgiu uma dúvida profissional diga Alzheimer como que ele funciona porque ele tem relação com os como é que o Alzheimer funciona o Alzheimer é quando você tem o corpo celular o neurônio morre tá certo e você tem ali o o corpo celular ele não se regenera e ele morre mesmo e deixa um buraco ali quando você olha você vai ter que você vai perdendo conexões e você vai chegar num grau em que novas conexões não vão mais fazer esse bypass entendeu e aí você começa a perder funções então começa a ficar difícil de falar começa a ficar difícil de você fazer a conexão de determinada situação com a parte que faz a memória ou mesmo as células os próprios corpos celulares que ficam ali na região do hipocampo que é a região do cérebro onde você vai guardar as memórias elas mesmas começam a morrer e essas memórias começam a ir embora né então é mais ou menos por aí você perde tantos neurônios que você para de ter essa capacidade começa a ficar difícil o seu corpo dar esse esse bypass aí bom professor em cima disso assim eu sempre tive dúvida em relação a isso porque eu já tive pessoas próximas que faleceram por Alzheimer e sempre eu deduzi o seguinte que claro todas as funções vitais dependem aí de uma tem uma origem lá no sistema nervoso central sim na medida que o Alzheimer vai matando esses neurônios chega um momento em que essas funções vitais já não funcionarão mais corretamente e aí não só o Alzheimer em geral quando a pessoa vai ficando muito velha né o que você vai tendo aí é que primeiro que os órgãos vão começando a né sem prazo de validade né mas você vai tendo aí também que essas conexões começam a ficar meio capengas e eventualmente você não tem mais como controlar algumas funções e isso vai gerar com um problemas que vão se acumulando e né é aquela história se você mexe numa parte que tá não para de funcionar bem isso desencadeia o nosso corpo tem um homeostase ele precisa estar sempre dentro daqueles parâmetros ótimos de funcionamento se você sei lá por qualquer motivo mexeu na acidez do sangue isso vai ser outro vai acarretar em outro então tudo tá interligado aí a gente meio que divide didaticamente essa parte da disciplina em sistemas a gente nunca pode esquecer que tá tudo amarrado um costuradinho no outro mexeu num mexeu aqui fedeu aqui não tem muito o que fazer tá Vivian com relação a síndrome do membro fantasma é o seguinte aqui no nosso na região do nosso neocórtico na região da parte mais desenvolvida aqui das nossas circunvoluções cerebrais e tudo mais a gente tem determinadas regiões que estão ligadas né com partes do corpo então e essas regiões elas não necessariamente elas estão relacionadas em tamanho de grandeza mas em número de terminações nervosas que a gente tem nos diferentes lugares então por exemplo vocês já viram aquela figurinha do do homenzinho representado de acordo com a quantidade de terminações nervosas que a gente tem então ele tem um beição assim porque o seu lago é um lugar muito sensível você pode passar o dedo um jeito mais devagarzinho você vai sentir agora pega o seu cotovelo aqui pega aqui o seu cotovelo passa devagar às vezes você nem por quê tem muito mais receptores aqui do que aqui tá certo agora o que que vai acontecer o seu corpo ao longo o seu cérebro principalmente ao longo da sua vida esses neurônios vão mais ou menos se acostumando aí com veja esse neurônio sente a mão direita tá então agora então toda vez que você tiver alguma coisa aquele grupamento de células ali vai te lembrar que a sua mão direita tem alguma coisa eventualmente se você vem a perder algum membro não é imediato você ter o fim dessa conexão acabou mas o seu cérebro leva um certo tempo pra perceber e pra rearranjar o neurônio aqui pra te dizer assim olha esse braço não existe mais né e por vezes esses esses neurônios aqui eles ainda podem por conexão com outros outros neurônios e tudo mais interpretar que aquele braço que nem existe mais então essa informação parou de chegar né ele pode estar por exemplo doendo pode estar coçando e alguma coisa nesse sentido tá bom mas aí é uma questão de adaptação dos neurônios à nova realidade porque tá tudo distribuidinho aqui no nosso neocórtex toda a parte de qual parte sente o que tá bom mais dúvidas pessoal por nada tudo certo nada resolvido então tá bom agora acho que tá tranquilo então tá então vou parar a gravação ok